Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos de São Gonçalo. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar aqui com vocês uma playlist de aulas com os aspectos históricos e geográficos da cidade de São Gonçalo, que é um dos conteúdos presentes lá no seu edital, você que vai fazer tanto cargo de nível superior, nível médio ou nível fundamental, esse conteúdo aí é indispensável para a sua prova, tá bom? Vamos lá, gente. Rapidinho aí para vocês os nossos materiais para esse concurso. Nós estamos lançando aí, né, o pessoal pediu bastante, preparamos esse material aí com todo cuidado para te auxiliar na sua prova. São 50 questões comentadas de história e geografia de São Gonçalo pelo valor de 15 reais. São 50 questões comentadas do Estatuto do Servidor de São Gonçalo por apenas 12 reais. São 84 questões comentadas de fundamentos da educação, que pega lá um pouquinho de LDB e um pouquinho de ECA, no valor de 12 reais, tá bom? Esses três materiais juntos aí compreendem aquele conteúdo de conhecimentos gerais que estarão aí para todos os cargos desse concurso, tá? Agora, nós também temos 93 questões comentadas de informática. Atenção você que vai fazer nível médio, alguma prova para o nível médio nesse concurso. Informática está lá no seu conteúdo programático. E você vai ter aí 93 questões comentadas, todas em cima desse conteúdo para você estudar, tá bom? E para o pessoal do nível fundamental, nós temos 102 questões comentadas de português, tá? Em cima de todo o conteúdo para o nível fundamental, ok? Gente, você pode adquirir esse material aí, tanto pelo nosso site agora, o expressoconcurso.com.br, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona, como também pelo PagSeguro, tanto com cartão de crédito como com boleto bancário. Daqui a pouco eu explico para você, deixa eu só mostrar para vocês, os dois combos que nós estamos oferecendo para esse concurso, tá? Tem lá o combo de nível médio, você que vai fazer algum cargo aí de nível médio. O nosso combo vem com História e Geografia de São Gonçalo, Estatuto do Servidor, Fundamento da Educação, né, que é a LDB e ECA e Informática, tá? Esse combo está custando 50 reais. E lá no nosso site, apenas quem comprar pelo nosso site, ainda vai poder parcelar em três vezes sem juros, tá bom? É isso mesmo. No nosso site, você vai poder comprar o combo e parcelar em três vezes sem juros no cartão de crédito, tá? E ainda vai poder baixar o material na mesma hora que comprar. Comprou, pagou, na mesma hora você vai poder baixar o material e começar a estudar, tá? E temos também um combo para o nível fundamental, tá? Esse combo vem com a parte de História e Geografia, com a parte de Estatuto do Servidor, com a parte do Fundamento da Educação, assim como tem no nível médio também, essas matérias estão sendo pedidas em nível fundamental, só que o nível fundamental, o diferencial é que vem com as 102 questões de português, tá? Não vem com informática, que a informática não será pedida no nível médio, tá bom? Aliás, no nível fundamental, tá bom? Então, vamos lá. Com o nível médio, como o nível fundamental. Como adquirir, né, esse material agora pelo nosso site, como o nosso site é lançamento, eu vou mostrar aqui para vocês. expressconcurso.com.br Você vai entrar no nosso site, vai vir aqui na parte de Simulados, Comentados, tá? Estou mostrando para você no cursor. Aí vem o nosso, aí tem aqui a nossa parte, material da Polícia Civil, da Prefeitura de Itaguaí. E aqui São Gonçalo, olha, como o nível fundamental. Clicou aqui, o site vai te direcionando para você ir botando lá as informações, até concluir a sua compra e receber. Ali, você vai poder na mesma hora apertar ali o dispositivozinho, e vai baixar o material no seu computador ou no seu celular, tá bom? Ó, Combo, Ensino Médio. Aí temos também individualizado, só informática, só português. Nessa setinha aqui, ó, ó gente, essa setinha aqui, ó, você vai apertar e vai aparecer os demais materiais para você poder adquirir, tá? A grande vantagem de você comprar o Combo, é que apenas nesse Combo de R$50, você vai ter a possibilidade de parcelamento, tá? Parcelamento é a partir de R$50, então se você comprar o Combo de R$50, você vai ter a facilidade aí de poder parcelar, tá bom, gente? Dei o recadinho? Vamos voltar aqui para a nossa aula. Aí está para vocês os nossos contatos, tá? Joana faz história, expressa o concurso, que é a nossa página no Facebook, nosso e-mail e o zap, tá? Que é o zap direto aí do professor Magno, que você pode tirar qualquer dúvida. Ah, mais um detalhe, se você não conseguir comprar com o site, ou não tiver cartão de crédito, e quiser pagar com o boleto bancário, tem também o PagSeguro, tá? Só ir no link do PagSeguro aqui na descrição do vídeo, fazer o pagamento com o boleto bancário, e assim que o pagamento for liberado, você vai receber o teu material. Professora, nem site, nem PagSeguro, eu não entendo desse mundo digital, eu não gosto de comprar pela internet. Tudo bem, você procura a gente no zap, que a gente vai fornecer para você as contas bancárias, você pode fazer uma transferência em depósito, envia para a gente comprovante, e nós enviamos o material para você. Beleza? Combinado? Está aí os nossos contatos para você. Vamos, então, agora começar a nossa primeira aula, né? Com a parte de história de São Gonçalo, tá? Um assunto aí importante para a sua prova. Antes de começar a aula, eu quero deixar claro para você que todo esse conteúdo aí está embasado nos sites oficiais, tá? As informações foram retiradas tanto do site da Prefeitura de São Gonçalo, como também do site do IBGE, tá? Então, a gente procura, sim, embasar em sites oficiais, porque se houver alguma divergência em alguma questão da banca, tem como se recorrer disso, tá? Então, vamos lá. Aula 1, nós vamos iniciar o período pré-colonial, tá? Professora, o que é período pré-colonial, né? Todo mundo sabe que o Brasil foi uma colônia de Portugal, né? Isso aí é tranquilo, não é? Pois bem, antes dos portugueses chegarem no Brasil, né? Quem viviam aqui eram os índios, os nativos, tá? Esse período antes da chegada dos portugueses, nós chamamos de pré-colonial, bem antes do período colonial, antes de Portugal colonizar o Brasil, tá bom? Então, São Gonçalo, essa região, antes da chegada dos portugueses, quem vivia lá, gente? Índios tamoios, tá bom? Então, se vier alguma pergunta de prova, e não é difícil vir, perguntando quem vivia em São Gonçalo, quais eram as tribos que habitavam São Gonçalo, nesse período, eram as tribos dos índios tamoios, tá bom? Então, gente, pra evitar qualquer confusão, se você vem em algum lugar escrito Tupinambá, tamoio e tupinambá era basicamente a mesma coisa, tá? Então, no site, eles chamam a tribo de tamoio, por isso que eu vou chamar de tamoio pra você. Mas se aparecer em algum lugar em Tupinambá, não se espante, tá? É basicamente as mesmas tribos, ok? Vamos lá. São Gonçalo, gente, ele foi pertencer à capitania de São Vicente. Deixa eu explicar isso pra você. Vocês tão olhando aí a imagem que apareceu pra você na tela? Essa é uma imagem do mapa do Brasil, no início da colonização, tá? O Brasil era desse tamanho, tá, gente? O Brasil não era isso tudo que é hoje, não. O Brasil seria, teoricamente, só essa faixa de terra em verde que você tá vendo aí. Seria só um pedacinho do litoral, né? Aquela parte do Amazonas, aquela parte toda ali, não seria do Brasil no começo. Depois, houveram mudanças, mas não é pertinente pra nossa aula esse assunto, tá bom? Vamos falar só disso aqui. Portugal, gente, precisou dividir o Brasil em faixas de terra. Perceberam que tá dividido em faixas? Tá aí, ó, Maranhão, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Segundo, Santo Santos, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, aí São Vicente de Novo, Santana. Vocês tão vendo essas faixas? Então, Portugal dividiu o Brasil em pedaços, em faixas, e cada pedacinho desse aí ficou para um nobre português administrar. Então, o rei falou assim, ó, eu tenho pedação de terra pra cuidar. Portugal não tinha condição, a coroa portuguesa, o governo português, não tinha condição de fazer isso sozinho. Precisava da ajuda das pessoas. Então, o que que ele fez? Eu vou dividir isso tudo em pequenos pedaços, cada pedaço eu dou para alguém administrar. E esse alguém que vai administrar, vai cuidar de domesticar os índios, tá? Era assim mesmo que eles falavam, domesticar os índios, cuidar pra que lá tenha produção, plantações, para que haja uma atividade econômica, vai fazer as leis, né? E vai ser dono disso aí, vai poder administrar isso aí, só vai ter que pagar imposto pra coroa. Então, Portugal fez isso, tá? Então, o Brasil foi dividido em vários pedaços de terra, e esses pedacinhos de terra é o que a gente chama de capitania hereditária, tá? Capitania hereditária. Eram esses pedacinhos de terra, né? Que na verdade não era bem pedacinho, era um pedação, porque o Brasil é muito grande. Mas eram esses pedaços de terra dados a um determinado nobre, ou algum homem importante de posses em Portugal, pra que ele viesse ao Brasil, né? Administrar e colonizar essa região, tá bom? Onde a São Gonçalo, hoje, pertencia à capitania de São Vicente, tá? A capitania de São Vicente passou a ser ali... São Gonçalo estava dentro aí dessa faixa de terra, tá? Só o que que acontece, né? O Martim Afonso de Souza, né? Ele ficou responsável pela capitania de São Vicente, Martim Afonso de Souza. A capitania de São Vicente, pra ele, ainda era muito grande, pra ele administrar sozinho. Então, o que que ele fez com ela? Assim como outros também fizeram, tá? Mas eu vou falar de São Vicente. Ele dividiu ela em outros pedacinhos. Então, olha só, você recebe um pedaço, é igual... Pensa assim, em Brasil era um bolo, tá? Aí esse bolo, ele é fatiado, em pedaços bem grandes, e é dividido pra dez pessoas. E você, que tá assistindo a minha aula, recebeu um desses dez pedaços de bolo. Pra você cuidar, pra você se alimentar dele, pra você usufruir, tá? Então, quando você recebe aquele pedaço, você fala assim, caraca, ainda é muito bolo pra mim. Então, o que que você faz? Você divide esse bolo com outras pessoas, da sua confiança. Foi isso que aconteceu com São Gonçalo, tá? A coa capitania de São Vicente. Quando Martim Afonso de Souza recebeu, pra ele ainda era muita terra pra ele cuidar sozinho. Muita terra. Então, o que que ele fez? Dividiu essa terra em pedaços menores, como se fossem fazendas. Ele repartiu em fazendas, vamos botar assim. Essas fazendas, que eram essas terras, essas faixas de terra, a partir da divisão de uma capitania, eram chamadas de seis marinhas, tá? Então, São Gonçalo passou a ser uma seis marinha dentro da capitania de São Vicente. A capitania de São Vicente era aquele pedação pertencente ao Martim Afonso de Souza. São Gonçalo ficou como sendo uma das fazendas, um dos pedaços de terra que o Martim Afonso de Souza repartiu, tá? E ele repartiu com quem? Gonçalo Gonçalves, tá? Gonçalo Gonçalves, provavelmente era um devoto de São Gonçalo, até pelo nome dele, de São Gonçalo. A gente vai falar dele lá na frente. Era um santo português, né? Conhecido por ser catarinteiro, protetor dos violeiros. Ele tem uma história bem interessante. Então, Gonçalo Gonçalves, provavelmente devoto de São Gonçalo, fundou essa seis marinha, tá? Onde hoje é a cidade de São Gonçalo, tá bom? Então, São Gonçalo foi parte da capitania de São Vicente e foi uma seis marinha administrada por Gonçalo Gonçalves. Bom, ele fundou lá aquele que seria o primeiro aldeamento, né? A primeira habitação ali, o primeiro povoamento na região, no dia 6 de abril de 1579. Então, a fundação ali desse aldeamento, o início da colonização da cidade de São Gonçalo, foi em 1579. É tempo pra caramba, né? Ok? Gente, passa-se um tempo e a gente vai ter o início da ocupação da Companhia de Jesus. Não só em São Gonçalo, em todo o Rio de Janeiro. Quem era a Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus era um grupo de padres da igreja. Eles fundaram uma organização dentro da igreja católica. Essa organização tinha o seguinte objetivo. Ir até as terras recém-descobertas, evangelizar, evangelizar esses índios, né? Ensinar esses índios a religião católica. Cuidar pra que esses índios, eles fossem almas resgatadas, porque eles precisavam ser resgatados, eles precisavam ser purificados do seu paganismo, né? Eles viam as práticas dos índios como práticas pagãs, demoníacas, erradas. Então, eles vinham pra quê? Pra ensinar o verdadeiro caminho, né? Que seria, no caso, o cristianismo, o catolicismo, tá? Então, eles vieram tanto pro Brasil como para os países da América do Sul, né? América Espanhola, pra poder fazer esse trabalho. Em São Gonçalo, tá? Eles chegaram no final do século XVI. O que é o final do século XVI? O final do século XVI, né? Em torno de 1580 até 1600. Esse períodozinho aí, tá? Então, foi mais ou menos ali que chega a Companhia de Jesus. Ela vai se instalar numa fazenda, né? A fazenda Columbandê, tá? Logo no iniciozinho do século XVII, tá? Aí, pra vocês, algumas imagens mais ou menos de como é que funcionava, né? Mais ou menos o contato desses padres com os índios da região, tá? Então, vamos lá. Companhia de Jesus, né? Os jesuítas, conhecidos popularmente como jesuítas. Chegam lá no iniciozinho da colonização, no finalzinho do século XVI, e se instalam em São Gonçalo, que até então seria a fazenda Columbandê, né? No início do século XVII, a partir de então, a Companhia de Jesus, ela vai cuidar dessa região. Ela vai assumir a administração dessa região. Tá? Fazendo igrejas, cuidando dos engenhos, da produção. Ela vai ser responsável por um grande crescimento dessa região durante o século XVII, que vai de 1601 até 1700. Tá bom? Gente, vamos até aqui, tá bom? Pra poder não bombardear vocês com muita informação. E aí, na próxima aula, a gente fala mais um pouquinho sobre essa história. Tá legal? Uma questãozinha de fixação. É a questão número 5 do nosso material. E fala o seguinte, a ordem jesuíta estabelecida na região de São Gonçalo, foi instalada em que fazenda, gente? A Cunhão Bebe, São Lourenço, Coulã, Columbandê, ou Santa Inês. Você acabou de ver, né? Qual foi? Vamos lá. Isso aí. Muito bem. Resposta, letra C, Fazenda Columbandê. Tá bom? Foi lá que os jesuítas se instalaram e iniciaram lá sua participação na história de São Gonçalo, uma participação tão importante. Tá bom? Beleza, gente? Até aí? Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho pra assistir as próximas aulas. Tá? Vão ser bastante aulas aí e aproveitar aí um pouquinho esse período de quarentena, né? Que de repente muitos de vocês que estão me assistindo estão com mais tempo pra estudar, pra dar um gás aí nessa matéria, que vai ter questões de prova e você não vai perder a questão boa, questão fácil de acertar. Não é? Vamos lá. Lembrando a vocês aí do nosso material, 50 questões comentadas de história, 50 questões comentadas de estatuto, 84 questões comentadas de fundamentos da educação, 93 questões comentadas de informática, isso aí pro pessoal do nível médio, o pessoal do nível fundamental não vai ter informática, tá? Houve essa... O edital, ele foi retificado, tá? Foi modificado. 102 questões comentadas de português, aí sim, é só pro pessoal do nível fundamental, tá bom? Se quiser adquirir nosso site aí, expressoconcurso.com.br, no nosso site, qualquer um desses dois combos aí com os materiais, você vai poder parcelar em três vezes sem juros no cartão, tá? Mas se você preferir adquirir com o boleto bancário, o link do PagSeguro vai estar também aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, manda um zap pro professor Magno e ele vai estar te auxiliando da melhor maneira possível, tá bom, gente? Ó, um beijo, fica com Deus, estuda, que a vida muda.